Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Segundo informações, o mercado Novo Sul, localizado na Avenida Cis Brasil, próximo à rua Otávio Jovem, foi arrombado na noite da segunda-feira, 31 de outubro. As informações dão conta de que ao menos um meliante entrou pelo telhado do estabelecimento, indo direto ao caixa. A quantia elevada não foi informada. Essa é a segunda vez em um mês que o mercado sofre arrombamento. Na noite do domingo, 30 de outubro, um caso semelhante ocorreu na padaria Navegantes, no Bauniário Rebelo, quando um meliante entrou pelo telhado roubando dinheiro do caixa. O crime teria ocorrido por volta das 10 da noite. A Brigada Militar atendeu a ocorrência e fez buscas, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga ambos os casos. A Polícia Civil investiga ambos os casos.